Então vamos começar mais um vídeo de Sankseya Wake, me trazendo as notas de atualização, que chegará amanhã com algumas novidades em breve também pra gente no global. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nain de Sankseya e bora! Então indo aqui para as notas de atualização, teremos aí então a invocação do Doku Divino e do Kamos Divino, são personagens OP, mas nós temos o Oneiros e o Shuro Divino aí pela frente, fica complicado, mas eu diria que o Doku e o Kamos me chamam muito mais atenção que o Shuro Divino pra quem não tem ainda esses dois, tá? Lembrando que o Shura tá amanhã ou no máximo quinta-feira, eu vou tentar trazer o vídeo das minhas primeiras impressões do Shura, ele ainda poderá receber buff até semana que vem, tem esse lance, mas se ele não sofrer tanto buff e continuar bem parecido como está, Doku Divino e Kamos Divino pra mim são personagens melhores, tá? Lembrando que eles não sujitarão, né? A piscina de invocações e vida segue. Skin Flip, teremos aí Ordem dos Mares Alta, eu não lembro que skin é essa, pode ser a do Sukiyo, né? E é porque eu tô no servidor chinês agora, mas eu acho que é a do Sukiyo, Ordem dos Mares Alta, pode ser a do Aldebaran também, vai ser uma skin de classe S repetida, aparentemente, né? Não tenho noção que isso vai ser uma skin nova não, tá? Então vamos lá, continuando aqui, etapa 30 de medalha do santo, novas recompensas, 24 de agosto a 26 de setembro, novo cosmo disponível, vamos mostrar aqui sobre quais são os possíveis cosmos que poderá chegar aqui pra gente também, ó. Então aqui temos, esse daqui não deve ser, né? Que dá perfuração física, eu mostrei o vídeo lá do Jamial chinês pra quem viu, sabe que o Neuro está usando esse cosmo aqui, tá? Ele é recente, eu acredito que não deva ser ele, esse aqui se eu não me engano já chegou aí no global, então temos aqui, esse daqui eu acho que chegou no global, não tenho certeza, mas pode ser o lendário do buff de cura, né? Eu não vi ninguém usando, eu não vejo nem a galera usando o Loreiro aqui, né? Mas tem esse cosmo aqui que é o que aumenta a cura conforme você vai tomando dano, alguma coisa assim. Eu esqueci de fazer vídeo dele, literalmente, né? Eu falei que eu ia fazer vídeo dele, mas eu sempre esqueço. Mas esse aí é esse cosmo e eu não lembro se esse galinho aqui já chegou no global, velho. Mas temos esses dois cosmos aí na frente, tá? Esse outro galinho aqui, enfim. Então um desses cosmos que chegará amanhã, o mais impactante aí será mais o lendário, né? Pra ver se a gente substitui o Loreiro para as compis lenta, e é isso. Além disso, vamos, é, azevinho comum, azevinho, azevinho me lembra como coisa de árvore, mas enfim. No item 4 aqui, arsenal lendário, 24 de agosto e plano de eliminação de rastreio dimensional. Eu acho que esses aqui é o evento do Contra, tá? Eu vou deixar esses vídeos nos cards aí, pra quem não viu esse vídeo, não viu a indicação de ontem. Esse aí deve ser os dois eventos do Contra. O Contra teve dois eventos no chinês. Então, é, vamos ver, né? Agora, falando aqui se vai ser eles mesmo, mas aparentemente eu não tô falando nada de skins. Lembrando que, no chinês, a skin do Doku, do Contra, veio na medalha do lutador. Então ele pode vir aqui na medalha do lutador. E a skin do Xion Gold, ele veio como evento, tá? Que eu não consegui pegar, porque tem uma leitoriedade de recompensa pra você pegar umas letras. Pra quem viu o vídeo vai se lembrar, você tem três letras lá, você tem que pegar X letras de cada uma pra pegar alguma recompensa. E eu não consegui pegar, né, formar as letras pra pegar o Xion Gold. Então, continuando aqui, teremos o Registro do Santuário, que libera missões extras de quarta a domingo, pra nós completarmos, tá? Teremos também aqui esse Vigor Blast, não lembro o que seria esse daqui, né? Eles continuam aqui com Super Exodíaco Pack. Não sei se isso é peitinho ou não, né? Porque tem Pack, né? Então, 24 de agosto a 31 de agosto também. Classificação da temporada, né? Pra gente receber recompensas top. Quanto mais alto tá o seu elo no rank dos Duelos Galácticos, mais recompensa você vai ter, né? Até Imortal 4, se não me engano, você já pega todas as recompensas aí. E agora nós temos coisas boas aqui pra compartilhar com vocês. De nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Então, vamos lá. E o Zuhirra será obtido através dos fomos avançados, né? Das gemas avançadas? Eles falaram que atualmente não, né? Ninguém percebeu. Após o fim do evento dela, os jogadores que já tem o Zuhirra podem obter o Zuhirra da piscina de invocação. Ou seja, você que tem a Zuhirra, você poderá pegar a Zuhirra quando o evento, né? Aquela mod história dela sumir. Ela deve aparecer aí na piscina de invocações, que eu tô muito hypado. Já tenho ideia de três vídeos de PVP pra trazer aí com vocês, né? Mas tem que deixar a minha, pelo menos um 555 e tal. Vai demorar um pouquinho, mas eu tenho umas inspirações aí com ela. Eu só quero ver mesmo o potencial de dano dela. Se ela for mais ou menos, já vou ficar hypado pra trazer conteúdo ainda pra vocês, tá? Lembrando que quem não conseguir pegar a Zuhirra no evento, não vai conseguir pegar a Zuhirra nos fomos. Como é de praxe, né? Do Golem de Rocha. Ou é Rock de Golem? Esqueci. Acho que é Golem de Rocha, né? Do Fledges e tal. E eu, por exemplo, não tenho Fledges na minha conta? É, eu não tenho Fledges na minha conta. Então até hoje eu não pego cópia do Fledges. Não pego sim, eu consegui o Fledges em algum momento aí. Mas eu lembro que a primeira vez eu boiei, não peguei ele. Ele veio na segunda vez, eu consegui pegar ele e tá vindo cópias agora pra mim, né? Então se você não pegar ela, dá uma corrida lá, hein, galera? Não sabemos quando que esse evento vai acabar. Eu não lembro se mostra aí a data do encerramento. Se vai encerrar hoje, por exemplo. É, no segunda pergunta aqui, ó. O quadro de realização da Sasha não aparece na página do Avatar Frame. E eles falaram que estão cientes desse erro que irão corrigir. O Avatar Frame, eu não sei, mas um... Eu esqueci de falar pra vocês, mas o DM que eu tenho contato da página do Face, ele falou que aquela... Como chama isso daqui, ó? Isso aqui é a moldura. A moldura da Sasha tava com bizil. Eu até vi no post no Face do grupo do FaceBR também, a galera reclamando que não tava achando e tal. Tá com bug, tá? E é assim, o bug só é corrigido na quarta-feira seguinte, se não dá, não prejudica todo mundo, né? Então é uma coisa que não tem tanta urgência parar o que eles estão fazendo pra corrigir uma moldura, beleza? Então a moldura, eles vão ver se vai sair amanhã a moldura da Sasha que a gente recebeu gratuitamente na atualização passada. Então essa aí foram um pouquinho das atualizações. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como está o encerramento dos eventos aqui. Temos a Eurixi. A Eurixi, a forma de pegar ela veio desse jeito, tá? Que a gente vai fazendo as missões e vai coletando aqui as recompensas, mas fiquei dois dias sem logar. Então eu não vou conseguir pegar a Eurixi aqui. Mas essa é a forma de pegar a Eurixi, tá? A esposa do Orfeu. Aqui são o evento de troca, né? De 3 mil poeiros por um baú selecionável. Muito bom. Preço, custo-benefício excelente. E essa semana tá paia. O banner, deixa eu ver se o banner tá ainda aqui. Ele tava o banner do... É, já saiu. O banner aqui é cinco dias. O banner é de quarta-dominga aqui. Fica segunda e terça sem banner. Então, o banner que tava aqui era o banner... É S não registrado. Aquele que você... Primeiro S que você pegar. É um que você não tem na pool. Se você já tem todos os S da pool, você ganha o livro azul. Eu ganhei o Death Terus, inclusive, aqui. Que o Death Terus... Pã, descobri que ele está na pool aqui também. E... Temos esse outro... Aqui, quer ver, ó. O cano veio aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tinha uma outra aba aqui, já sumiu, né? Não tem essa outra aba aqui que eu não entendi o que é. Mas eu acho que é P2W, né? Porque tem preços aqui em Yen. Acho que é Yen que fala, moeda chinesa. Eu não entendi, mas parece que é desse jeito. E tirando isso, o que chegou foi somente as novas skins, né? E... Chegou a do cano, que pra quem viu o vídeo do Jamiel chinesa aí... Alguns jogadores já estão utilizando ela. Eu achei muito Full Metal Alchemist, né? Alguém teve essa sensação de déjà vu atravessar o portal? De Full Metal Alchemist. E o Orfeu também. Eu não cheguei a ver ninguém usando o Orfeu, mas tá assim... Bem estiloso, bem bonito. Eu gostei. Eu quero ver se ele vai ter efeitos diferentes... Ou paleta de cores diferentes. Dá seus skills no mínimo, né? Mas eu gostei, gostei dele. Tá me lembrando daquela galera que fica dançando sapateado. É, tá sapateando. Então, é... Ignora esse comentário. Ele não parece, ele é. E é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. É referente à enquete. Eu não postei nenhuma enquete, né? Semana passada. Então a gente não vai ter resposta das enquetes essa semana. E essas são as duas skins aí... Que devem chegar talvez amanhã. Não citado, mas devem chegar, né? Opa, quase estou lançando aqui com vocês, hein? O Xion, Gold, né? Que talvez venha como evento. E o Doku, que talvez venha como medalha do lutador. Porque eles não falaram qualquer skin que vai vir na medalha do lutador. Mas como vocês puderam ver, tem várias skins novas aí pra medalha do lutador, né? Então vou ficando por aqui. E... Ah, é só uma última informação. Referente ao buff do Tanatos, alguns comentários falaram que é referente somente à otimização... Da animação da sua skill 4. Não será um buff, né? Então é isso. Se for um buff, eu trago pra vocês. Se for somente à otimização, né? Talvez eu traga aí. Talvez não. Não sei. Mas... Não vou fazer um vídeo só pra mostrar a animação nova do Tanatos, né? Mas seria isso, galera. Se for só isso, então o Tanatos vai continuar do mesmo jeito que está. E agora sim, encerro o vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto